Promoção Sabor Catarinense Tirol Qual é sua receita? A gente quer saber Envie pra Tirol que iremos escolher As sete melhores irão concorrer A um ano de Tirol e uma viagem pro SBT Prepare sua receita com o produto Tirol Acesse o site tirol.com.br barra Sabor Catarinense e participe Tirol é o sabor catarinense Tirol.com.br barra Sabor Catarinense